Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir Não vou mentir Fiquei envolvidão Era inevitável eu não me envolver Ela é inacreditável, você tinha que ver Se liga essa pretinha, toda enveriguitadinha Meio modeletezinha, na pegada foi ser Tem a simplicidade que é difícil se ver E a sagacidade que é difícil se ter É de falar baixinho, gosta de calar o carinho E quando vem, tomar um vinho pra brindar de saber A gente se combina, a gente tem tudo a ver Se é coisa do destino, eu já não sei te dizer A filha conhecido, através de conhecido Ela é prima de um amigo que eu trouxe em um romper E ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, sou de cantores e ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir Não vou mentir Fiquei envolvidão E ela tinha uma mania de caçar assunto Dizia que amor, ciúme era um conjunto Pedia pra eu valorizar as coisas de ciúme dela Porque se o ciúme dela sumisse, o amor sumia junto Curtia Nutella, revista, novela, sambista, portela A pista, favela, mó sinistra Ela, casista e bela, lia Sérgio Vaz Era fã de Mandela e vai pensando que ela é fácil, rapaz Ela não é daquelas minas, tanto fez, tanto faz Não cabe naquela rima de alguns anos atrás Nem combina com as mulheres vulgares Uma noite e nada mais Porque ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede Mentir, de um jeito louco, fica um pouco Sou incapaz de ir, não vou Mentir, fiquei envolvidão